Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu. Live na piscina nunca? Amanhã. Foi dia. Com o meu biotipo de corpo, biotipo de acorda todo dia vai treinar, toma vergonha na cara. Esse é meu biotipo. É raro esse aí. É um biotipo que a galera nunca, o mundo nunca presenciu um biotipo tão bem feito. Se eu tomo bomba? Não. Eu sou a bomba. Bunny. Braga. Não conheço ninguém. Ó, Chinese. Os times aqui é premiado. Passei no concurso da polícia federal. F. F. Jogar low o dia inteiro, vou ter que trabalhar. F. Olhe atrás de você. Dica pra sair do diamante 1 jogando na jungle? Muita gameplay, pai. Precisa dar cover, não. Ih, se fudeu, hein? É o Sleazy, caralho. Moleque louco. Liso pra caralho. Liso e sabonete. Liso. Olha como ele vai, é uma máquina. Chama. Tá deixei, caralho. Compre o Inrar. Não. Que maluco doido, véi. Que caras troux, velho. Pode chamar, vai tomar no cu, porra. Aí salalhou. Tristana de largou, hein, padrinho? Caralho, essa ganha é... É nossa, família. O cara tá jogando com a nossa camisa embaixo, pô. Da peita. Embaixo da camisa do time dela tá a nossa. Essa ganha é nossa, família. Vem, Sleazy. Sola, meu Vlad. Sola que tu é pica. Vai, Sleazyzada. Vem, 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 vem. Sola ele. Isso, isso, isso. Tá, Sleazyzada. Monstro, caralho. Sleazy não decepciona. Soldado que não foge a luta. Monstro. Nunca vi o Sleazy arregar num duelo. Tá em todos. Eu nunca vi o Sleazy falar, não, não quero duelar. Garotiei. Pimps, conta pra nós, pimps, já é f1, né? Sai fora, porra. Glória de Deus, sai pra lá, satanás. Sai, satanás, sai, sai da minha vida, sai. Porra de fumar um, caralho. Isso é coisa do demônio, do tinhoso. Dá, Sleazyzada. Dá, Sleazyzada. Ó, ajoelhe para seu mestre, dragão. Eita. Duvido que o dragão já ajoelhou pra vocês. F1 é fórmula, uma parça. Tá tonto, caralho. Mas, porra, outro cara, caralho. Jogou bem, Zé Dola. Uma máquina. Vai descendo, vai descendo. Caralho, só tem uma plate ali, devia ter soltado o bote. Pô, dá-se. Eita porra, olha o ult. Porra, família, é só eu não trolar que nós ganha. Mas tá batendo, tô nem vendo. É disso que elas gostam. Mágica do Pimpe, abraço. Hum, 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 hum. É a piri mágica. Bora, Sleazy. Pleitizinha, Sleazy. Pleitizinha, Sleazy. Pleitizinha, meu menino. Uhul. Vem, sabonete. Uhul. Sumiu. Dá-lhe. O patrocínio vem forte. Gostaria de anunciar mais um patrocinador na live do Pimpe Menta. Sleazy Sabonete. Ele será um dos responsáveis por fornecer PDL toda vez que eu estiver jogando League of Legends. Inédito, rapaziada. Acabamos de fechar hoje o contrato do Sleazy. Uhul. Vem, lindo. Vem. Vem. Ui, não vem, não. Ai, que perigo. Tem que bufar o Chaco, né? Tá fraquinho. Tá uma bosta, velho. Um para-chaco com o Kain pra vocês verem. Olha aí, Umi, velho. Ficou louca. Ó, ó, Sleazy Zada. Uhul. O moleque é liso, titio. Sleazy Zada não entendeu nada. Chama. Chama. Caralho. Sai pra lá, satanás. Que letra é essa? Vai fora. Na moral, vou nerdiar o Sleazy. Se bem que esse Zé Dolo aqui é só o Vapo. Não preciso nem usar o item nele. Vai ser o Ard aqui? É que nós passamos de rolê fumando um. E elas falam que nós chamamos a atenção. E ela tá ligada que eu não sou qualquer um. Mas joga a chota, só não joga o coração. É que nós passamos de rolê fumando um. Vapo. Ai, que delícia. Sleazy? Fire me away, Sleazy. Surprise, motherfucker. Como eu alterei a música do Spotify sem minimizar o game, eu... Mudei pelo teclado aqui. Eu tenho um atalhozinho pra mudar. Eu curto o Dractar. Quando eu dava dano, eu curtia. Agora eu não curto mais, não. Correi a Janna. Jogou demais. Eu não wie mais. E quando eu... E quando eu corr... E quando eu... Tranquilo. E quando eu... E quando eu...